Xipalapala Info, edição 1 de setembro. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, 8 em cada 10 pessoas em todo o mundo, têm, teve ou terá dores nas costas provocados por problemas de coluna e postura errada. Há muitos hábitos que contribuem para estas dores, como ficar muito tempo no computador, ao telefone e sentar por muito tempo. É só por este assunto que vai girar o programa Saúde e Vida desta semana. Faltam serviços básicos de higiene em metade das unidades de saúde de todo o mundo. O estudo realizado mostra que em várias unidades sanitárias não é possível encontrar água e sabão ou álcool em gel. Os dados constam de um relatório conjunto da OMS e da Unicef, recolhido em 40 países, que representam 35% da população mundial. Milhões de pessoas de ascendência africana ainda estão sujeitas ao racismo e à discriminação racial, profundamente enraizada e constante, segundo dados da ONU, tornados públicos recentemente, alusivo ao Dia Internacional para pessoas afrodescendentes. O continente americano é o que possui o maior número de descendentes, totalizando mais de 200 milhões de pessoas. Sabia que a criança pode começar a gostar dos livros mesmo antes de aprender a ler? Mostre à criança pequena os desenhos que tem em casa, seja nos livros escolares dos irmãos ou nas embalagens de produtos, e conversem juntos sobre o que estão a ver. Mostre e lê para ela algumas palavras simples, escritas em letras maiúsculas. Ensine como escrever o nome dela. Isso vai fazer com que a criança fique curiosa em aprender a ler.